Olha o CarnaLog aí, gente! Beleza! CarnaLog, litoral é carnaval total, bateria nota 10, tem que ter rainha nota 10. Bruna Bruno, você já escreveu a sua história à frente a essa bateria, não é mesmo? É o sexto ano à frente dessa bateria maravilhosa. É uma grande honra, porque muita gente sabe que eu sou nascida e criada nessa comunidade. Então, para mim, eu represento muito o amor, está acima de qualquer imagem. E esse ano tem um bocinho todo especial, né? No grupo especial é melhor ainda. É melhor ainda, e daqui a gente não sai mais. A ilha vai ficar. E como você tem se preparado para encarar o grupo especial? Está mais magra, está mais bonita? Obrigada, muita malhação, cinco vezes por semana, jump, spin, musculação e, claro, tratamentos estéticos, que não dá para ficar de fora, né? Bom dia, pessoal, você é no Carnaval 2010. Muito obrigada. O que você tem se preparado para encarar o grupo especial? Não, você não tem se preparado para encarar o grupo especial? Coisa no Carnavalomus, por até a próxima?